Olá doutor, olá doutora, tudo bem com vocês? Sabe o que vão te perguntar na OAB? Vão perguntar se você sabe a diferença de APP e reserva legal, diferença de área de preservação permanente e reserva legal. Hoje, uma dica rápida, pontual e objetiva. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou te relembrar, vou te ajudar a lembrar quais são as principais características da APP e da reserva legal para você não se confundir e na hora da prova da OAB você matar a pau, beleza? Primeira coisa, então, conceito de APP, área de preservação permanente. Primeira observação, ela pode estar em uma zona rural ou em uma zona urbana, tá? A reserva legal, não. Reserva legal somente em zona rural. Eu não tenho reserva legal em área urbana. E por que esse nome? APP, área de preservação permanente. Ah, é uma área que precisa ser preservada permanentemente. Por quê? Porque se eu não preservar, vai ter algum problema ambiental. Então, por exemplo, eu preciso proteger a mata ciliar, aquela floresta, aquelas árvores, ao lado das margens do rio. Por quê? Porque se eu não proteger essas margens, nós vamos ter o assoreamento do rio e o rio vai acabar. Ah, eu tenho que proteger também a cobertura vegetal dos topos de morro. Por quê? Porque se não tiver cobertura vegetal, a água da chuva vem, bate no topo do morro. Como não tem árvore, né? Como não tem folhas para diminuir o impacto da água da chuva, ela vai bater direto no solo e com violência. Esse solo vai se desprender, e aí nós vamos ter desmoronamentos, aqueles desastres ambientais que, lamentavelmente, nós sempre ouvimos falar em épocas de chuva, tá? Então, existem razões de direito ambiental que justificam a proteção dessas áreas de forma permanente. Tradução é, se eu não proteger, vai dar problema. Vamos relembrar rapidamente aqui, artigo 4º, só alguns. Então, faixas marginais de qualquer curso d'água. Foi o que eu falei, eu tenho um rio, eu tenho que proteger essa faixa marginal. Lembrando, quanto maior a largura do rio, maior tem que ser a área de preservação permanente. Da mesma forma, uma área que fica no entorno, ao redor de um lago ou de alguma lagoa natural, ou uma área que fica ao redor, né, ao entorno de um reservatório de água artificial que surgiu aí em razão do barramento ou represamento de um curso d'água natural. Tô falando do quê? Tô falando de uma hidrelétrica. A gente fez aquela barragem, né, pra ter a geração de energia elétrica. Eu preciso proteger aquela área do entorno, aquela área ao redor, pra quê? Pra evitar um dano ambiental futuro, tá? Então é uma área de preservação permanente. Por quê? Se eu não proteger, vai dar problema, tá? O que mais? Áreas no entorno de nascentes e óleos d'água. Então, quando surge um rio aqui, então o rio surge, né, vai ampliando e etc. Eu preciso proteger aqui um raio de pelo menos aqui 50 metros dessa nascente ou desse olho d'água. Topos de morros, também já falei pra vocês, montes, montanhas e serras, preciso proteger porque, se eu não proteger, vai dar problema, tá? Então depois você vai fazer esse favor. Pra mim, lição de casa, olhar os demais itens aí do artigo 4º. Professor, e a reserva legal? Põe na tela, reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Como eu falei, eu não tenho reserva legal em área urbana. Ela vai ser delimitada lá nos termos do artigo 12, ou seja, em regiões de floresta amazônica, né, que eu tenho essa vegetação lá. Reserva legal de 80%. Se for ainda numa área lá da Amazônia Legal, mas não é área de floresta, é uma área de outra vegetação, por exemplo, o Cerrado, 35%. Então é uma área de reserva legal menor. E se for outro tipo de vegetação ou em outra região do país, a minha área de reserva legal é de 20%. Pra que isso? Pensando de novo em desenvolvimento sustentável. região de floresta amazônica, posso utilizar só 20%. 80% é reserva legal. Ah, e se for no Sul, Sudeste, Nordeste? Ah, aí já inverte. Eu vou ter uma reserva legal de 20% e eu vou utilizar 80% dessa área, tá? Então, de novo, sugestão. Artigo 12, dá uma olhadinha depois que vai valer a pena, tá? Que mais? Mas pra que eu vou proteger 80% ou 20%? Pra permitir esse uso econômico, né? Esse uso de forma sustentável. Olha o desenvolvimento sustentável aqui de novo. Isso vai auxiliar a conservação e a reabilitação daqueles processos ecológicos, além de promover a conservação da biodiversidade e o abrigo e a proteção da fauna e da flora que eu tenho nessas áreas, ok? Então, fica a dica aí. Não confunda, pelo amor de Deus, área de preservação permanente com área de reserva legal. Reserva legal tá relacionada aí a desenvolvimento sustentável. Área de preservação permanente tá relacionada diretamente à proteção em razão de algum aspecto ambiental relevante, ok? Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo. Abraços e bons estudos a todos. Obrigado.